O SUCESSO DA NETE São seis da manhã, eu tô acordado e bem fumado Alô mãe celeste, como vocês têm passado? Hoje eu sou das ruas, povo me arranjou um quarto Eu tô a cantar a buélex desde que eu fiz um pacto Vou ir duvidou os que ajuda a montar o palco No caixa e no show, ainda tá sem um colchão barato Quando eu faço os meus flus, o pipo grita-se um espetáculo E sempre com bidão, fazem sucesso anonimal Vou ir duvidou os que ajudam a montar o palco No caixa e no show, ainda tá sem um colchão barato Quando eu faço os meus flus, o pipo grita-se um espetáculo E sempre com bidão, fazem sucesso anonimal ury a país, sei que tenham sido louco Putos querem tirar foto, passeu com a dama de moto Olá mãe, teu filho tá ficando mais broto Como eu dou seu povo, o bolso tá entrando no game, eu tô só Eu já não tenho time, subo o palco, já penso cair Sei que você deve tá aí, valeu pela tua bênção país Fiquei famoso tipo Falim, minha vizinha me chama o xerri Meu mundo é show, de ilusão maldi Time, time, fly squad Desliguei, tô vai Agora que tô fresco, perde pra voltar Não me enrola, que enrola, meu coxê, o papi Tô na moda, tipo roda, solto a girar Perdoa o meu filho, mas eu tive que te enterrar Escrevi minhas rimas na placa, acabei no voo Minha mãe disse, filho, estuda, eu lhe disse não E se for da escola, vou fazer o combo com flor O que hoje eu sei, foi a vida que me ensinou Meu Deus, te peço Me proteja, sou Meu sucesso Alguns niggas afastou Da solidão Os moissons me libertou Minhas forças veio Quando a do meu pai acabou Sem amém, eu não põe meu pé no palco Tô sozinho ainda sem qualquer contrato Tô na city, mas o trope é do mato Minha voz é que este não falha o barato Só melhor não descobrir e me comparar Tô sozinho longe de 10 e o chão Esses niggas não tão mostra trabalho Me arrependo de ajudar alguns niggas Paí, 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 paí Doeu, eu te enterraria Os reira querem que eu pare Mas eu vou continuar Brasil Music Um sucesso daneta Tchamanga É esse nível, bro PENI RECORD